Oi pessoal, nesse vídeo vou fazer então um unboxing do J7 Prime Só que essa novidade é que ele é rosa Ele tem uma bateria de 3300 amperes Câmera frontal de 8 megapixels E traseira de 13 Tem leitor de digital Processador octa-core Bem veloz Tem 3GB de memória RAM E o design dele é muito bonito Ele é muito parecido com o iPhone 6S E veio na versão rosa para as garotas Então as meninas que gostam de rosa Vai poder estar comprando esse celular Curtindo pra caramba Ele tem entrada para dois chips Mais cartão SD card A câmera dele, a imagem é muito boa É de 1.9 a abertura Então a imagem é muito mais clara O som dele também é bem alto O J7 Prime é muito legal Tem várias versões da cor Tem o dourado, o preto e agora o rosa Estou fazendo esse unboxing Estou fazendo esse unboxing para vocês conhecerem ele O que vem no kit do J7 Prime É o guia rápido Que acompanha com smartphone Fone de ouvido Conector de parede Cabo de dados E a chavezinha para colocar o chip É muito bonito O J7 Eu já fiz vídeos falando sobre as funções dele E esse unboxing foi mesmo Para mostrar essa nova cor O rosê O rosa Se inscreve no canal Deixe seu comentário Em breve novos vídeos no canal O J7 Prime